Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim E os sinais seguiriam a todos que creram e falou assim Cai aos montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé Ele nos tem provado de que não mudou Poderoso Ele é, poderoso Ele é E em nada mudou, nele está nossa fé Poderoso Ele é, poderoso Ele é Ele deu vista aos cegos e eu Ele libertou cinco pães e dois peixes Ele alimentou Operou na Judéia e em Nazaré Continua Aqui no Brasil poderoso Poderoso Ele é, poderoso Ele é E em nada mudou E em nada mudou Ele está nossa fé Poderoso Ele é, poderoso Ele é